Então os vídeos que eu faço é para auxiliar as pessoas a aprender as coisas, aprender plantas medicinais, né? Por exemplo, só essa planta aqui, essa planta aqui cura qualquer doença, esse daqui é o canu de pita. O canu de pita cura qualquer doença que é esse pé de elefante, só isso daqui dá para você ficar milionário. O segredo de você ficar milionário é você vender uma coisa milhões de vezes, esse é o segredo, entendeu? Então no meu YouTube eu ensino as pessoas, daqui é a erva de bicho, para lavar a hemorroida, lavar o ânus da pessoa, erva de bicho. Então no meu YouTube tem 4.200 vídeos, mas tudo é a doideira de melhorar de vida, porque eu cansei de ser pobre, mas porque eu cansei de ser pobre eu não vou roubar não. Vou caçar metuto mais próximo, arrumar tipo YouTube, Kawaii, né? Eu quero ser um rico diferente, eu quero ser um rico que não seja rico, mas ajudar uns aos outros, sempre, né? Porque eu sempre andei com a minha camisa nas costas ajudando todo mundo. E eu convido vocês, eu ensinei o meu pai, né? Ensinei o meu pai, e o meu pai, ah, você é muito bom, você não vai conseguir nada na vida. Por fim o pai ficou igual eu também, né? Andar com a camisa nas costas ajudando todo mundo.